Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos falar de um personagem que vem ganhando cada vez mais espaço nessa reta final de temporada e eu prefiro comemorar esse Emerson sendo mais utilizado desde que o Lúcio virou o técnico do Atlético do que questionar o tempo de inutilização do Emerson, principalmente quando Varine era o técnico do Atlético. Para vocês verem como eu aprovei o trabalho do Varine, mas como eu tenho também meus pontos de crítica, sabe? Porque o Emerson já vinha aparecendo num momento legal ali, aquela transição do Cuca para o Varine, principalmente quando o Juca era o técnico e depois sumiu novamente. Eu acho que é uma peça que, primeiro de tudo, não era para ter sumido. É uma peça útil, é uma peça importante, é uma peça que eu acho que o Atlético, a partir de agora, não tem nem que descer o Emerson de novo para o time sub-20. Ah, Thiago, mas não é um jogador pronto, é um jogador que ainda erra nas decisões. Exatamente, mas eu acho que agora a formação do Emerson como jogador, ela já pode acontecer na equipe principal do Atlético e eu tenho certeza que o Emerson vai ser um jogador que, se bem lapidado, com as oportunidades certas, tem tudo para ser uma peça muito útil no elenco do Atlético ano que vem e já nessa reta final, eu acredito que pode ser uma peça utilizada como vem sendo nesses últimos jogos, de maneira que dá uma nova cara para o ataque do Atlético, já que o Emerson tem uma característica diferente do que alguns jogadores que a gente vem utilizando durante todo o ano, né? Pablo, Diorio, Mastriani, Canobio, acho que o Emerson tem um olho que esses jogadores não têm, tem características que esses jogadores não têm. E a gente vai falar sobre o momento do atacante da base do Atlético, de um piado caju, que sempre gerou muita expectativa, né? Desde o Sub-17 a gente vê o Emerson alcançando artilharias, desde o Sub-17 a gente vê o Emerson batendo num teto técnico nos times de base do Atlético e a gente fica nessa expectativa. Pô, quando esse cara vai chegar no time principal, quando esse cara vai chegar no time principal, eu sigo alguns perfis de base do futebol brasileiro, né? Perfis que só falam de base e a maioria botando o Emerson como um dos atacantes mais promissores das categorias de base do futebol brasileiro. E agora parece que chegou o momento da gente realmente utilizar de vez o Emerson como peça do time principal do Atlético, sempre deixando claro. Acredito que o Emerson é um camisa 9, um camisa 9 de mobilidade, um camisa 9 com capacidade de atacar espaço, mas um camisa 9 pode jogar pelos lados, como jogou, como participou do gol contra o Cruzeiro. E o grande ponto é só não transformar o Emerson num ponta pela característica de velocidade dele, né? O Emerson é um camisa 9, acho que se sente mais confortável, acho que consegue criar oportunidades pra ele mesmo finalizar com essa mobilidade, com essa capacidade de atacar espaço, então que o Atlético respeite isso do garoto, beleza? Lembrando a vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, você tem o código três pontos que tá escrito aí na tela, te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito e óbvio, o site pra maiores de 18 anos joga com responsabilidade, mas tudo fica um pouquinho mais divertido, né? Se você bota uma graninha que você pode perder ali, quem sabe você não faz a graninha do Happy Hour, a graninha do Lanche, a graninha do iFood, beleza meu povo? Agora a gente vai trocar uma ideia sobre a porta da base do Atlético pro time principal, que foi uma porta que esteve fechada durante muito tempo. Eu acho que desde 2022 pra mim fica muito claro como o Atlético tranca essa porta, ele utiliza bem menos os jogadores da base e ele começa a optar em contratar jogadores pra solucionar questões ao invés de olhar jogadores que já estão no clube. E óbvio que a base não vai resolver todos os problemas do Atlético, é óbvio que a base não vai fazer com que o Atlético tenha um elenco perfeito. São jogadores que vão subir com algumas questões, que vão precisar ser lapidados, que vão precisar amadurecer, que vão precisar crescer. Isso pra mim é muito fato, isso pra mim é muito claro. O grande ponto é que se você fecha essa porta da base, você impede também de boas surpresas acontecerem, como por exemplo essa temporada, o Atlético ele pode lidar com uma temporada muito positiva em relação à utilização da base. A gente vai pra um próximo ano, independente do que acontecer, tanto na Série A quanto na Série B, o Mikael, o João Cruz e o Emerson como jogadores do elenco principal do Atlético. Então, assim, é algo que a gente espera há muito tempo que a base consiga nos entregar esses jogadores e eu acho que em 2024 entregou. Jogadores que hoje, alguns deles são titulares do Atlético, o Mikael vem numa sequência muito positiva, o João foi titular no último jogo, já fez gol importante em competição internacional, o Emerson vem ganhando seu espaço, vem entrando e vem ajudando. Então, assim, que essa porta ela se mantenha aberta, porque ela tem como trazer frutos pro Atlético, talvez não todos, mas ela tem como trazer frutos pro Atlético, eu acho que isso acaba sendo fundamental, isso acaba sendo muito importante. Então, no final das contas, essa porta pode ser um mérito do Lúcio, pode ser um mérito do Kuka, pode ser um mérito do Varini, não sei. Mas independente de quem seja, o técnico do Atlético, do time principal do Atlético, ele tem que sempre estar de olho na base. Ele pode encontrar boas soluções lá. Alguns vão precisar de mais tempo de maturagem, a gente está vendo o Julimar, né? O Julimar é um caso que foi vice-campeão brasileiro sub-20 lá em 2021, 2020, e agora só que está maturando, agora só que está dando resposta, agora só que está trazendo retorno, mas em algum momento você vai ter esse jogador trazendo retorno, aí você vai entender se você vai querer apostar ou não. Mas voltando a falar especificamente do Emerson, é um jogador que eu gosto muito, cara. É um jogador que eu, puta, eu aprovo muito a utilização do Emerson, por quê? Primeiro de tudo, porque eu acho que ele traz um novo cenário para o ataque do Atlético. Em muitos momentos o ataque do Atlético é muito previsível, em muitos momentos o ataque do Atlético é muito fácil de marcar. Porque você tem Pablo ali, você tem Mastriano e você tem poucos jogadores de mobilidade. O Emerson traz uma mobilidade para o ataque do Atlético, o Emerson traz uma movimentação diferente para o ataque do Atlético, que principalmente a partir da chegada do Lúcio é um time que opta jogar mais em transição, você ter esse atacante é muito importante. Como, por exemplo, o Emerson cria a chance em pleno Maracanã contra o Fluminense, uma chance que ele basicamente cria e quase faz o gol. E logo depois, no jogo contra o Cruzeiro, você tem novamente o Emerson numa movimentação pelo lado, gerando a situação do terceiro gol contra o Cruzeiro. É, pô, dá uma casquinha e o Eric quase faz um golaço contra o Cruzeiro. Recebe uma bola do Fernandinho, finaliza e quase faz um gol. Então, em um time que precisa de mais gols, já que é um dos piores ataques do futebol brasileiro, o Emerson acaba sendo uma alternativa para o seu time se manter agressivo exatamente por essa mobilidade, exatamente por essa capacidade de atacar espaço, exatamente por essa capacidade de gerar perigo. Então, o Emerson, para mim, é uma alternativa muito interessante de ter sempre ali um jogador gerando perigo, um jogador incômodo, um jogador que o Atlético, quando for se retrair, vai ter um ponto de velocidade para estar incomodando a defesa adversária. Quantos e quantos jogos a gente já não viu o Atlético se fechando e mais treino e Pabllo virando peças nulas? Muitos e muitos e muitos e muitos jogos, sabe? Então, assim, é um jogador que chega, é um jogador que dá resposta, é um jogador que vem conseguindo manter um bom nível de atuação. Olha a quantidade de lances que eu citei, que o Emerson levou a algum perigo contra adversários de Série A do Campeonato Brasileiro. Quase faz o gol contra o Fluminense, participa de gol contra o Cruzeiro, cria a situação do Eric contra o Cruzeiro, finaliza uma bola que recebe do Fernandinho contra o Cruzeiro. Então, é um jogador que, pô, ele chega para contribuir. Na história do jogo, você vai sentir o impacto do Emerson. Talvez, nossa, o Emerson não é o novo Estevão, mas o Emerson é um atacante de mobilidade, de força. Eu acho que essa é uma grande diferença do Emerson em relação aos outros jogadores da base do Atlético. É um jogador de força, é um jogador de explosão, é um jogador que está fisicamente preparado para competir. Então, assim, todos elogios ao Emerson, todos méritos ao Emerson que continuem sendo utilizados. E dá para dizer que, em uma janela que o Atlético não se reforçou, o Emerson novamente surge como um bom reforço para a gente ter mais alternativas ofensivas, fazer a pontuação que a gente precisa e passar limpo esse maldito ano de 2024. Valeu? Tamo junto, é nóis.